Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Janaína, eu sou da EpoSoluções, venho aqui agradecer a participação de todos nesse nosso curso do programa Todos pela Construção, uma parceria da EpoSoluções, ABCP, ConstruLiga e Sebrae Nacional. Agora, nesse terceiro curso do dia, nós vamos trazer a engenheira Stephanie, que vai falar sobre argamassas polimerizadas para revestimentos externos. Eu vou falar o currículo da Stephanie aqui, que é bem extenso, né, Stephanie? A Stephanie é engenheira civil, especializada em tecnologia dos materiais para construção civil, vendas técnicas, gestão da qualidade e desenvolvimento de técnicas construtivas. Ela está há mais de 25 anos de experiência com pesquisa e de desenvolvimento de produtos à base de cimento, como argamassa e concretos. Tem expertise com vendas, pesquisa e projetos para indústria de argamassas, concreto e artefatos, buscando otimizações e novas tecnologias de uso e aplicação para os sistemas construtivos. Tem MBA em controle de processos e qualidades, pela Cefete do Rio de Janeiro, é mestre em construção civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e atua efetivamente na Cimentar e Consultoria, né, também atua liderando uma empresa de fabricação de artefatos à base de cimento. Atualmente, está à frente da gerência técnica e comercial da DVG, Cical, maior fabricante de concreto celular autoclavado da América do Sul. Stephanie, seja muito bem-vinda, tá, para esse nosso curso, né, o seu primeiro curso aqui dentro do nosso projeto, né, eu desejo para você um bom trabalho, trabalho, né, e agradeço a todos e muito obrigado por fazerem parte deste movimento. Todos estão me escutando? Todos me escutam? Todos me escutam? Sim, Stephanie, acredito que todos estão te ouvindo. Se alguém reclamar, questionar, eu te aviso aqui. Pode prosseguir. Ah, ok. Muito obrigada. Eu estou olhando aqui os chats, as pessoas já estão entrando, né, uma boa tarde a todos. Eu queria falar algumas coisas antes da gente iniciar essa palestra, propriamente dito, é que esta palestra foi uma amostragem de todo um trabalho de pesquisa realizado durante o meu processo de mestrado, e hoje, toda essa pesquisa tem uma continuidade a ser dada, que entra no doutorado, agora, sendo eu, continuando sendo orientada pelo professor Antônio Júnior, que eu tenho muito que agradecer por todos os seus, suas contribuições, maravilhoso Antônio Júnior, então ele me orientou nessa dissertação de mestrado, e vai continuar me orientando na tese de doutorado, que é a continuação dessa pesquisa aí sobre as argamassas polimerizadas para revestimentos externos. Eu queria dizer que a argamassa polimerizada pode ser qualquer argamassa, né, nós podemos ter argamassa de reboco com adição de polímeros, nós podemos ter argamassa de contrapiso com adição de polímeros, nós podemos ter argamassas para o assentamento dos elementos de alvenaria com adição de polímeros, e as argamassas colantes do tipo AC2, AC3, que são normalmente chamadas argamassas polimerizadas, argamassas colantes para o assentamento de cerâmicas, então qualquer argamassa pode ter adição de polímeros, o que vai diferenciar é o tipo de polímero e a quantidade de polímero a ser adicionada nessas argamassas, devido ao quê? Devido à finalidade de uso e aplicação dessas argamassas. Eu sempre disse que nós precisamos primeiramente entender a finalidade de uso e aplicação das argamassas para poder definir os materiais que vão compor aquela argamassa, e eu sempre disse que nós devemos tratar o desenvolvimento de um produto de fora para dentro, porque primeiro temos que entender a finalidade de uso e aplicação e a aplicabilidade daquela argamassa. Como disse, qualquer argamassa pode ter adição de polímero, e isso realmente vai depender do tipo e da quantidade de polímero a ser adicionado. Bom, o que me motivou a fazer esse trabalho foi pensando no sistema de revestimento como um todo. Outra teoria que eu defendo muito é que quando se trata de qualquer sistema construtivo, seja ele de revestimento cerâmico, como este que eu estou mostrando, como essa ilustração que eu estou mostrando aí no slide, seja o sistema de alvenaria, qualquer sistema construtivo, nós temos que pensar na compatibilização dos materiais que vão constituí-lo. Não adianta eu ter um tipo de cerâmica que não vai ser compatível com aquele tipo de argamassa, nem aquela argamassa que vai ser compatível com sua base de argamassa de reboco, e assim sucessivamente. Além de trabalharmos a questão da compatibilização dos elementos que vão constituir esse sistema construtivo, e no nosso aqui é o sistema de revestimento, nós temos que pensar na integralização desse sistema construtivo no local ao qual ele vai fazer parte. De repente, eu estou falando de um sistema de revestimento que vai revestir uma estrutura de concreto armado, e tem toda uma lógica diferente de quando ele vai revestir um sistema de alvenaria feito com o bloco cerâmico, ou o bloco de concreto, ou o bloco de concreto celular autoclavado, né, o bloco SICAL. Então, compatibilizar esses materiais é muito importante para que a gente tenha durabilidade desse sistema. Integralizar esse sistema ao local ao qual ele vai fazer parte, a estrutura ao qual ele vai fazer parte, também é gerar um processo executivo, um sistema como um todo que vai cumprir os requisitos, principalmente da norma de desempenho, que é a durabilidade do sistema de revestimento, do sistema de alvenaria, seja lá qual for o sistema. Então, nós temos que começar todo o raciocínio a partir daí. Bom, desde então, eu comecei a questionar as patologias que ocorreram principalmente nas décadas de 80 e 90. Essas patologias foram ocorridas pelo descolamento de cerâmica, principalmente na interface cerâmica-argamassa colante, né? Os descolamentos podem ocorrer a partir da perda de aderência das placas cerâmicas com substrato, com argamassa colante, né? Devido à presença de tensões que podem vir a exceder a capacidade de aderência e as interações entre os materiais. Então, o que significa isso? Significa que, devido a, de repente, a um problema de dilatação engroscópica de uma cerâmica ou um problema de processo executivo, esses descolamentos podem ocorrer por ter excedido essas tensões e a argamassa colante não ter conseguido cumprir o papel dela, que é de colar aquela cerâmica à sua base. Correto? Então, só um minuto. Então, são diversos os fatores que podem trazer essas patologias, inclusive os fatores extrínsecos, como as condições climáticas, que eu chamo de condições de contorno. Então, definir uma argamassa colante polimerizada específica para os revestimentos externos, nós temos que pensar em todas as influências, nós temos que pensar nos materiais, na base, na cerâmica que vai ser utilizada, das suas características, nós temos que pensar no tipo de argamassa colante em função da altura daquela edificação, em função das condições de contorno, carga de vento, por exemplo, incidência de sol e vários outros fatores que podem contribuir, tanto fatores intrínsecos quanto extrínsecos, que podem contribuir para que haja movimentações que precisam, que no momento que você compatibiliza os materiais, o sistema de revestimento, esses materiais precisam dissipar essas tensões oriundas desses diversos fatores aí de condições de contorno que pode ocorrer numa fachada. Bom, faltou um slide aqui, peraí, deixa eu ver. Bom, uma das grandes, grandes estudos que ocorreram nesta época foi referente à expansão por umidade das cerâmicas, né, se discutiu bastante quando começaram a ocorrer o descolamento das cerâmicas, das fachadas, foi a expansão por umidade das cerâmicas, que não é nada mais, nada menos do que por presença de umidade, o aumento da dimensão dessas cerâmicas, né, vocês podem observar aí com um desenho que durante o calor, né, a incidência de sol, há uma expansão e durante o frio há uma contração e depois vem um colapso. É claro que com o passar do tempo os fabricantes de cerâmicas foram corrigindo esses parâmetros, né, hoje nós temos cerâmicas que ainda podem trazer essa patologia, sim, mas é muito menos do que na época da década de 80 e 90. E, comitantemente a isso, nós tínhamos argamassas colantes muitas vezes com um equilíbrio da dosagem de polímero e celulógico não muito adequado para se ter o que nós chamamos de tempo em aberto, que é o tempo para se aplicar a cerâmica sobre aquela argamassa colante sem deixar a formação de película, porque a gente vê de que nós temos que ter ali 100% de preenchimento do tardosa cerâmica no momento do assentamento. Isso é área de contato e quanto maior a área de contato, quanto maior a extensão de aderência, melhor será o seu resultado de resistência de aderência. Então, nós chamamos atenção para que as argamassas colantes pudessem ser adequadamente dosadas, quando eu falo de desenvolvimento de produto, para que houvesse um equilíbrio, uma combinação entre os aditivos e os tipos de cimento e os tipos de areia disponíveis no mercado local de cada região que tem a sua fábrica de argamassa colante. Pois, afinal de contas, a expansão por umidade, apesar de ter sido um dos grandes vilões na época, em relação ao descolamento cerâmico, hoje, ele pode até contribuir ainda, mas não é mais o principal vilão. E eu acredito que as condições de contorno por termos cada vez mais prédios mais altos e cada vez mais os fabricantes pensando nos custos, né, de sua produção, nós podemos ter aí uma contribuição muito grande também por parte desse desequilíbrio ou talvez do não conhecimento dos aditivos que se utilizam nas argamassas colantes, principalmente o polímero. Por que que eu estou falando de polímero? Porque o estudo desse trabalho foi todo baseado da gente definir variações de argamassas colantes com vários tipos de polímero, de acordo com uma característica fundamental que os polímeros têm, que é o Tc ou Tg, que é a temperatura na transição vítrea. Mas, observem só, quando eu falo de tudo isso, né, que a principal patologia que ocorria nas décadas de 80 e 90, ainda assim, em 2010, o professor Elton Bauer, maravilhoso da Unibê, junto com a sua equipe de mestrandos, fez uma pesquisa, um trabalho estatístico muito interessante, onde ele encontrou, na região do Distrito Federal, 67% das construções com patologias de fachada, revestida em cerâmica, foi em função do descolamento de cerâmica. E não foi tão diferente assim aqui na Grande Belo Horizonte e em outros locais do país, sendo que 84% das edificações nos últimos anos apresentaram algum tipo de patologia em suas fachadas. Bom, para poder chegar onde eu quero, nós primeiramente precisávamos entender bem o que que seria a aderência. A aderência é só aquela resistência à atração, quando você faz o arrancamento da cerâmica, né, ou nós podemos fazer também uma analogia com a resistência ao cisalhamento e a extensão de aderência. E nós resolvemos focar a extensão de aderência da argamassa para definir bem as variações, fazendo alguns primeiros, que eu chamo de chutes, né, de dosagens, para combinar polímeros celulógicos, cimentos, e o tipo de areia a ser utilizada, para que assim a gente pudesse ter bem definido essa questão da extensão de aderência. Então, tudo começou em definir e padronizar um tipo de cimento com duas dosagens, porque na hora que a gente vai falar de extensão de aderência, eu vou falar na hora que definir o tipo de polímero de flexibilidade da argamassa colante, e assim eu queria duas dosagens de cimento, porque o cimento, ele vai estar, a quantidade de cimento, ele vai estar inversamente proporcional à quantidade de polímero, porque a resistência de aderência à tração, ela vai acabar, vocês vão verificar mais à frente, que ela vai acabar sendo inversamente proporcional à deformação transversal, que é o que a gente chama de flexibilidade da argamassa. Quanto mais flexível a argamassa, pode termos maior durabilidade do sistema em função da extensão de aderência e uma melhor aderência, porém, uma menor resistência de aderência à tração. Então, nós chegamos nesse patamar de resultados. Então, nós resolvemos praticar a decisão dos resultados a partir da extensão de aderência das argamassas. Fizemos 14 variações, então, de formulações, onde das 14 variações, nós variamos sete tipos de polímeros com temperatura da sua transição vítreas diferentes. Então, nós pegamos temperaturas de transição vítreas negativas e positivas. Como eu falei, a temperatura de transição vítrea é uma característica fundamental do polímero, que é onde define quando o polímero é um plástico e um elastômero, uma borracha, e nós vamos estar falando do polímero dentro da cadeia de macromoléculas, são os copolímeros dentro da característica dos elastômeros, e nós vamos estar aqui trabalhando o VAE, que é o vinil acetato de etileno. O etileno é uma adição plastificante, que quanto mais etileno nós colocarmos nesse copolímero, maior, mais flexível esse polímero, teoricamente, vai ser, e aí nós teremos temperaturas de transição vítreas até negativas. Mas, eu vou explicar um pouco que há controvérsias quanto a essa questão de ter mais etileno, ter um polímero considerado mais flexível e, consequentemente, uma temperatura de transição vítrea negativa. E, para isso, a gente definiu duas percentuais de cimento, um de 20%, outro de 24%, padronizamos o celulógico, foi um celulógico que a gente achou mais compatível aos polímeros que estavam sendo utilizados e variamos os tipos de polímeros, mas padronizamos as quantidades de polímeros. E a areia que nós utilizamos foi a areia artificial de calcário. Então, dentro desse estudo, nós fizemos as primeiras caracterizações de acordo com a norma 14.081 e, depois dessas caracterizações, e avaliando os pontos de ruptura e o quick open time de cada uma dessas amostras, definindo a extensão de aderência por aderência coesiva ou adesiva, e o padrão era que ela sempre fosse coesiva conforme essa foto aqui, ou seja, total espalhamento no esmagamento por um peso padrão, que aí a gente caracteriza bem a extensão de aderência e consegue fazer melhor os agulhamentos aqui em toda a base. Ok? E aí, no entanto, nós definimos quatro formulações, dessas quatro formulações fizemos repetibilidade dos ensaios de caracterização segunda 14.081 e, em seguida, nós fizemos os painéis testes, trabalhamos a aplicação dessa argamassa colante, fizemos protótipo desses painéis testes, onde nós inserimos esses protótipos em câmaras de variação climática, onde variava-se a umidade e a temperatura, e conclusão disso tudo, nós passamos a tratar toda a característica da argamassa de acordo com a norma 14.081, fazendo também o ensaio de deformação transversal segundo a norma europeia EN 12.004 de 2017, e agradeço muito ao pessoal da VACER por ter me ajudado aí nessa, nessa, nesses ensaios que foram feitos inclusive na sede deles na Alemanha e nos trouxeram resultados bastante interessantes. Por que que nós definimos fixar toda a nossa análise dessa pesquisa nos ensaios de caracterização, na extensão de aderência e no ensaio de flexibilidade? Porque na hora que a gente fez os painéis testes e os protótipos dos painéis testes, observando que as rupturas foram todas no embolso, então eu falei assim, não, nós temos que tirar essa variável, nós não podemos ter variável em bolso para poder a gente entender essa flexibilidade da argamassa colante e essa aderência na interface cerâmica e argamassa colante e trabalhar a característica dessa argamassa colante a partir da característica do polímero que a gente escolheu que seria o TG, temperatura de transição vítrea. Então, na transição vítrea, então nós excluímos todos os resultados voltados ao painel teste e aos protótipos de painel teste que foram inseridos na câmara climática com variação de umidade e temperatura. E passamos a focar apenas no resultado de deformação na transversal que seria o de flexibilidade e nos ensaios de caracterização das quatro variações que foram selecionadas de acordo com a extensão de aderência e os resultados de aderência para poder a partir daí a gente trabalhar e dar continuidade a essa pesquisa. Bom, como eu falei, o principal fator foi trazer um polímero dentro dos tipos de polímero que pudesse gerar uma maior flexibilidade para ter como objetivo principal criar uma argamassa colante que fosse flexível suficiente para suportar todas aquelas condições de contorno que eu falei no início e para que a gente pudesse quebrar paradigmas onde não houvesse mais nenhum tipo de temor em se construir prédios como acontece em Goiânia de 50 a 55 pavimentos com revestimento cerâmico. É claro que quando a gente fala do sistema a gente tem que pensar no todo mas nessa primeira etapa a gente precisa entender esse comportamento entender a característica do polímero e a combinação dele com o celulógico para que a gente atenda no mínimo um quick open time de obra que dê tempo para que o pedreiro consiga fazer a sua aplicação e que a gente garanta 100% do preenchimento do tardosa cerâmica e também entender que aquele polímero de acordo com a temperatura ele possa se tornar flexível em função da sua temperatura de transição vítrea que é o TG. Então a temperatura na qual o polímero apresenta a transição do estado borrachoso para o estado rígido e vamos falar em borrachoso mesmo é a denominação da temperatura de transição vítrea que pode variar entre mais 25 graus e menos 25 graus quanto maior o teor de etileno que é este plastificante maior vai ser a flexibilidade desse polímero então ele tende a ficar mais para atendendo a zero e a temperaturas negativas e ela é uma das propriedades térmicas fundamentais para se distinguir as duas categorias existentes hoje de polímeros os plásticos que são os polímeros mais rígidos e os elastômeros que já são os polímeros mais borrachosos então quando nós definimos as 14 variações das 14 variações as 4 que foram escolhidas para dar continuidade a todo o trabalho de ensaios segundo a norma 14081 e de acordo com a norma europeia que mediu a deformação da transversal que a gente chama popularmente de flexibilidade das argamassas colantes e resolvemos construir os painéis testes e os protótipos dos painéis testes nós entendemos que a gente precisava concentrar realmente na interface cerâmica e argamassa colante porque a gente precisava entender melhor o que a temperatura na transição vítrea como principal característica dos polímeros poderia contribuir positivamente ou negativamente para a composição de uma argamassa colante bom aí observem só que das quatro variações que foram escolhidas em função principalmente da sua extensão de aderência que foi um dos parâmetros principais de escolha das quatro variações para dar sequência a todo esse processo de pesquisa sendo que escolhemos duas variações com 24% e duas variações com 20% de cimento observem que nós tivemos aqui situações com menos 15 de TG graus Celsius né 10 menos 7 graus Celsius e mais 16 graus Celsius e o valor que teve a maior deformação em milímetros foi esse teste 2 com 20% de cimento e com mais 16 graus Celsius de TG do polímero aí pronto né ferrou por que isso né logo mais 16 que teoricamente seria o polímero mais rígido né ele tem uma quantidade de etileno que o caracteriza mas se a gente fosse pensar que o menos 15 seria o polímero mais que daria maior deformação teoricamente na argamassa colante né mas não foi foi o polímero com mais 16 de TG que tem menos etileno do que o polímero com menos 15 de TG e com 20% de percentual de cimento na sua formulação então conclusão nós entendemos que quando nós utilizamos um TG com temperatura na transição vítrea menor do que a temperatura ambiente nós podemos considerar aquele polímero flexível e consequentemente com a dosagem correta e equilibrada aquela argamassa colante como flexível e essa flexibilidade essa deformação ela é inversamente proporcional à resistência de aderência que é muito contribuída pelo percentual de cimento então a ideia é que a gente encontre uma relação polímero-cimento adequada com todas as compatibilizações dos componentes que vão constituir aquela argamassa colante para que a gente tenha extensão de aterência uma maior deformação sem se importar tanto ou talvez quase nada com a resistência de aderência apesar que ela é muito importante para a durabilidade do sistema mas pensando que talvez eu conseguindo dissipar as tensões pela flexibilidade dessa argamassa colante principalmente aquelas tensões oriundas das condições de contorno seria mais interessante do que eu ter uma altíssima resistência de aderência e uma flexibilidade pequena que impedisse a dissipação daquelas tensões até mesmo se caso aquela cerâmica tivesse um pouquinho de expansão por umidade fugindo do seu parâmetro normativo então são coisas ainda a se trabalhar porque o mais 16 ele foi trabalhado na temperatura em laboratório de 23 graus e a nossa temperatura aqui normal na Grande Belo Horizonte fica em torno de média de 25 graus então eu estou com TG abaixo da temperatura ambiente então acaba que ele fica considerado como um polímero flexível porém se eu levo essa mesma argamassa colante que independente se ela é tipo AC2 ou AC3 para o sul do país na temperatura de 5 graus essa argamassa colante vai ser extremamente rígida e com certeza a gente pode ter algumas patologias sim de descolamento na interface cerâmica e argamassa colante em função dessas condições de contorno né a temperatura comprometeu do TG que a temperatura de reação de hidratação pode sempre quando eu procuro o cimento Jorge normalmente com o início de pega maior para se fazer argamassas colantes entendeu eu sempre falo assim cimento muito nervoso para argamassa colante não dá muito certo ele não é muito compatível com celulose e polímero eu sempre gosto muito do cimento mais calminho para se fabricar a argamassa colante para que a gente consiga ter resposta do celulose e do polímero e da combinação dos dois tá bom dando continuidade aqui né a nossa conclusão inicial foi de que baseado nesse conceito de temperatura de transição vitre e considerando os TGs dos polímeros utilizados nos experimentos que estão abaixo da temperatura ambiente de 23 graus todos que nós consideramos ali nas quatro situações foram considerados como polímeros flexíveis e poderiam sim serem utilizados perfeitamente bem combinados perfeitamente bem para termos realmente uma argamassa tipo C2 a C3 flexível porém precisamos evoluir em que nível de flexibilização está esse polímero considerado flexível em função da sua característica de TG abaixo do e aqui tem um resumo muito claro que se a temperatura de uso né temperatura ambiente for menor do que o TG o polímero pode ser considerado entre aspas aqui rígido né se a temperatura ambiente de uso né ou de laboratório for maior do que o TG ele pode ser considerado como flexível borrachoso e a temperatura de uso for bem maior do que o TG a viscosidade do polímero diminui progressivamente aí nós entramos em degradação tá assim os polímeros estudados podem ser considerados flexíveis e dentro dos objetivos desses trabalhos podemos concluir que o desempenho das argamassas colantes na interface com a cerâmica será eficaz né com essa com esse resultado que nós tivemos e que a gente precisa elaborar melhor essa relação polímero e cimento como eu falei anteriormente a resistência de aderência essa resistência mecânica ela vai ser inversamente proporcional à deformação na transversal então nós temos que agora considerar melhor as relações polímero e cimento entender quais são os níveis de flexibilidade desses polímeros de acordo com o seu TG e a temperatura de uso e trabalhar bem a questão do das combinações desses polímeros com celulógicos com os tipos de cimento e até mesmo com os tipos de areia então eu acredito que não sei se conseguir passar toda a mensagem mas como eu falei essa apresentação é uma pequena parte da minha dissertação de mestrado que tem todos os resultados e todos os detalhes de tudo o que aconteceu ao longo dessa pesquisa mas por fim a intenção é estudar a fundo o comportamento dos polímeros nas argamassas colantes principalmente para participações de tensões na interface cerâmica e argamassa colante para a partir de então a gente entender quais vão ser as demais bases e as suas características para a gente compor todo o sistema compatibilizar todo o sistema à luz da norma de desempenho para que a gente realmente garanta a durabilidade de sistemas verticalizados que a norma de desempenho exige alguém está passando tudo bem gente tudo bem a dissertação alguém perguntou se tem o link da dissertação a dissertação já está publicada na biblioteca da UFMG tá é só entrar lá no site eu acho que professor Antônio Júnior me corrija se eu estiver errado mas eu acho que lá consegue fazer entrar no link da dissertação sim tá na biblioteca eu tô com uma dúvida aqui que parece que algumas pessoas se desconectaram não sei onde que eu parei e eu já terminei a apresentação alguém quer que eu repita alguma coisa então Jorge eu tô vendo a sua pergunta aí eu vi a pergunta do Jorge em relação a parede de concreto posso responder o Jorge Janaina sim por favor pode responder Jorge é o seguinte a parede de concreto é uma parede praticamente vamos dizer impermeável ela não tem nível de porosidade pra que a gente use uma argamassa colante que não tem um nível de polimerização adequada porque ela não vai ter ali porosidade pra sucção de pasta de cimento e consequentemente ancoragens mecânicas entendeu então pra as paredes de concreto eu sugiro sempre a utilização da argamassa colante flexível é como eu falei o estudo aqui do polímero é justamente também pra atender esse mercado porque a gente entende que nós precisamos ganhar em extensão de aderência ganhar em flexibilidade pra atender a todas as deformações né principalmente nessa interface mas nós precisamos nessas bases como parede de concreto de uma argamassa colante que a gente garanta aderência química e não mecânica para o Gersina para os prédios muito altos como eu falei também argamassa considerada flexível a temperatura ambiente de Goiânia Gersina deve ser em torno de uns 30 graus se eu uso uma argamassa colante com polímero de TG mais 16 de acordo com os experimentos que fizemos até então ela é já considerada uma argamassa colante flexível e nós temos que garantir o processo executivo porque os prédios de Goiânia são 30 30 andares 40 vai ter agora um de 54 andares e nós precisamos seguir um projeto com juntas de deformação bem bem dimensionadas né de juntas de movimentação bem dimensionadas e também com as estruturações da base no caso em bolso bem dimensionadas e com certeza uma argamassa colante compatível e flexível para essa base de embolso que não deve ter na sua superfície fragilidade para que a gente não tenha um problema de destacamento nessa interface argamassa colante e em bolso sim Diego Henrique de Almeida a gente a ideia já nesse trabalho de doutorado é a gente poder praticar esse tipo de teste em todas as regiões como eu falei se eu considero nessa conclusão final desse trabalho que o mais 16 que teoricamente seria o polímero mais rígido e no caso da nossa temperatura aqui na região de Belo Horizonte ele se tornou um polímero flexível a gente precisa entender o nível de flexibilidade desse polímero na argamassa colante né a gente quando ele vai para um sul do país que às vezes tem 5 graus 8 graus de temperatura ambiente ele já é rígido ele já não a gente teria que usar um polímero de repente aquele menos 15 que a gente colocou ali no quadro final que foram as quatro últimas variações entendeu o Jorge não tem um parâmetro prático ainda como eu falei eu tentei trabalhar esse parâmetro prático construir os painéis testes fiz os protótipos para inserção em câmera climática para forçar as variações de temperatura e umidade e acabou é que a minha conclusão foi de que a gente ainda tem que trabalhar muito o nosso embolso e a nossa mão de obra de revestimento básico entendeu então eu estou começando de fora para dentro trabalhando primeiro essa interface cerâmica e argamassa colante entendendo essa característica para a gente vencer esse descolamento que dentro da estatística estudada é o que maior é o que mais acontece quando se fala de patologias e revestimentos para depois a gente poder trabalhar a interface argamassa colante e embolso e assim por diante porque por mais que tem milhões de trabalhos já tivemos vários simpósios de tecnologia das argamassas a gente ainda tem um gargalo principalmente nessa etapa de chapisco e embolso que se chama mão de obra e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que dentro de um sistema nós precisamos compatibilizar materiais e para isso a gente tem que entender as características dos materiais a gente precisa entender a picabilidade daquele material e fazer painel teste para poder entender como ele vai se comportar antes de iniciar a fachada propriamente dita Stefani nós temos aqui outras perguntas como se procede para escolha e preparação da base para o recebimento da cerâmica assentada com argamassa colante sim a preparação da base para recebimento da argamassa colante assentamento cerâmica cerâmica é muito importante primeiro que essa base ela não pode ter nenhuma fragilidade superficial ela tem que estar vamos dizer assim rígida sem pulver lência superficial e no momento Oi eu acho que a Stefani perdeu um pouco o áudio e aí sim aplicar a argamassa colante então limpeza da base e umidificação dessa base e lembrando que essa base não pode estar totalmente com alguma patologia de pulverulência superficial Janaína deixa eu só responder uma do Lincoln aqui ele fala o objetivo do sistema de parede concreta é o acabamento final na própria parede sem revestimento sim concordo Lincoln é isso mesmo porém o Georges ele ele me fez a pergunta sobre o assentamento de cerâmica direto na parede de concreto com argamassa colante qual seria a característica dessa argamassa colante e foi a resposta que eu dei a ele que seria uma argamassa colante polimerizada que pudesse criar ali uma aderência mais química do que mecânica pelo fato do concreto em si não ter a porosidade suficiente para promover 100% de ancoragem mecânica mas em algumas áreas eu entendo que na parede de concreto se usa a aplicação de cerâmica direto nela pelo que eu entendo do processo pelo pouco que eu entendo do processo executivo com a parede de concreto tá Lincoln quais as próximas etapas da pesquisa se tratando do desenvolvimento de uma argamassa que venha contribuir para a durabilidade do sistema nessa interface cerâmica e argamassa colante é como eu falei eu vou pegar as quatro últimas variações que me apresentaram aqueles resultados de deformação e que também eu tenho os resultados de resistência de aderência e tal e vou começar a trabalhar melhor o polímero a relação a um cimento e polímero então as próximas etapas é a gente poder trabalhar melhor a relação cimento e polímero desculpa polímero e cimento e trabalhar outros tipos de polímero com outros TGs e poder entender um pouco esse nível de flexibilidade esse comportamento do polímero em função dessa característica de temperatura de transição vítrea ok neste trabalho você avaliou o esforço de cisalhamento não não avaliou o esforço de cisalhamento porque o foco realmente era a gente fazer uma correlação da resistência de aderência a tração da deformação na continuidade do trabalho possivelmente nós vamos sim já casar com o esforço de cisalhamento inclusive a professora Helena Karazek tem um estudo sobre esse parâmetro com resistência de aderência a tração deformações e também vamos tentar trabalhar um pouco a questão de alguma microscopia para a gente poder entender como que o desenho desses polímeros na composição e na aderência dele com a cerâmica e o nível de flexibilidade a gente vai partir para isso se o professor Antônio Júnior não me permitir porque ele que me orienta mas muita coisa para estudar pouca não Excelente Stefani existe mais alguma informação claro que você o conteúdo é bem extenso conforme você disse mas existe mais alguma informação que você gostaria de repassar para o pessoal que fosse bem relevante nesse momento? É na verdade como eu falei o polímero ele é um copolímero na verdade a definição de polímero porque esse polímero é o VAE o vinil acetato de etileno essa nomenclatura VAE muitas vezes é confundida com EVA que na verdade é o VAE porque eu busquei na IUPAC que é o Instituto Internacional de Nomenclaturas Químicas então por isso que eu coloco sempre o VAE que eu estou colocando todas as nomenclaturas de acordo com o Instituto Internacional de Nomenclaturas da Química então é o vinil acetato de etileno e no entanto o que nós vamos focar agora daqui para frente é na característica do polímero e o comportamento dele nas argamassas colantes e tentar entender os níveis de flexibilidade e de repente colocar isso até dentro das regiões porque como eu falei se você tem um TG de mais 16 que teoricamente é um polímero rígido e que numa temperatura como a nossa que ele se torna flexível porque deu o melhor resultado de deformação na transversal no sul ele já é rígido então ele pode ter problemas de descolamento na interface e aí é a gente partir para aprofundar esse estudo nesse sentido e complementar e fazer uma analogia com os demais esforços né e o MEV isso aí Renato eu vou fazer o MEV sim, eu quero fazer o MEV para poder entender essas interações a ideia é ir para o MEV viu Renato temos outra pergunta aí do Jorge Stefani uma associação de aditivos auto reagenentes seleciona uma nova frente de estudo uma recuperação que recupera com o tempo como pontes de aderência perdidas pelas rupturas por micro deformações ah não essa pergunta é muito difícil Jorge não entendi não fala para o Jorge não quer pergunta difícil não mas na verdade é como eu falei são tantos polímeros né polímeros mais rígidos mais flexíveis que vão que as suas características de TG eles vão de mais 25 para menos 25 né então é uma característica que realmente aba caracterizando aquele polímero rígido plástico e aquele que é o elastômero o borrachoso então você pode fazer toda uma combinação mas nós vamos estar aqui daqui daqui pra frente só falando nos polímeros nos elastômeros né nos polímeros borrachosos mas não quero essas perguntas difíceis não viu Jorge pelo amor de Deus tá ok Stefani nós agradecemos a sua participação né nesse curso e sabemos que em breve você vai estar de volta aqui conosco né participando do nosso projeto todos pela construção quero agradecer a presença de todos né nesse dia de hoje nos três palestras nos três cursos que nós tivemos né e quero convidar vocês a participarem dos cursos de amanhã cujos temas são racionalização do sistema de revestimento de argamassa mudanças comportamentais para gerar negócios e definindo objetivos e resultados chave para gestão da execução na construção civil ou seja nós temos uma gama de cursos muito interessantes né dentro do nosso projeto de todas pela construção então muito obrigada a todos agradecimentos com certeza com certeza tenha vontade primeiro eu queria agradecer o professor Antônio Júnior por toda a paciência e contribuição nessa dissertação e que está saindo agora do mestrado nós estamos juntos lá no doutorado se Deus quiser Antônio Júnior passando essa covid-19 nós estamos juntos lá de novo no doutorado queria agradecer muito a Vaker que promoveu os ensaios de deformação na transversal e cedeu as amostras de polímero o pessoal da Cimental da Ditex o pessoal da CRH meus filhos queridos Mário e Vinícius que me ajudaram nos ensaios de caracterização queria agradecer muito ao Marcelo Tertuliano que também me ajudou muito lá com os painéis testes o Ricardo do laboratório da UFMG o Léo do laboratório da UFMG também o professor Luiz Antônio Melgar que foi meu co-orientador nossa é muita gente para agradecer se eu estiver esquecendo de alguém aqui eu só tenho que agradecer a contribuição de todos vocês para essa pesquisa e espero continuar contando com vocês com essa pesquisa porque a gente tem muito que evoluir nesses pequenos conceitos para a gente conseguir realmente garantir a durabilidade dos sistemas de acordo com o que é exigido na norma 15.575 Tá ok Stefani muito obrigada agradeço em nome da Eto Soluções da ConstruLiga ADCP SEBRAE Nacional agradeço a presença novamente da Stefani tá Stefani até a próxima e a todos vocês muito obrigada e uma excelente tarde Obrigada boa tarde Tchau Tchau